Música Judas Iscariotes planeja trair Jesus e escuta do Mestre na última ceia O Filho do Homem vai morrer, contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem Seria melhor que não tivesse nascido Então Judas perguntou, Mestre, serei eu? Sim, és tu? Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Enquanto os outros discípulos se dirigem para preparar a ceia com Jesus Judas se apressa em traí-lo Ele tinha escutado de Jesus palavras claras sobre a gravidade do seu ato Mas não se converteu Haja coração duro no peito do ser humano A palavra de Deus bate, mas não entra em coração de pedra Música 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 Música